Canal TV Folgada Alô amigos do canal TV Folgada aqui no YouTube Uma ótima semana a todos, uma ótima segunda-feira Eu sou o Heraldo e eu estou aqui para falar do nosso Botafogo Antes eu quero que você deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal Se inscreva e ative as notificações e compartilhe o nosso vídeo nos seus grupos e nas suas mídias sociais O assunto que não quer calar ainda é a repercussão do jogo Botafogo Internacional Anulação dos dois gols do Botafogo, não marcação do pênalti E a reação do goleiro Gatito Fernandes, que derrubou a cabine do VAR Destruindo aquele aparelho Fazendo assim valer a vontade de todo torcedor do Botafogo Que já está de saco cheio Todo jogo isso, todo jogo Uma desculpa, uma interpretação diferente Para prejudicar o Botafogo Já são cinco jogos com interferência do VAR Até no jogo em que nós vencemos Ainda assim o VAR foi personagem E nós estamos aqui para cobrar e reclamar até quando vencemos Porque esse VAR veio para ser protagonista e ajudar nas decisões de campo Mas infelizmente as interpretações estão sendo muito equivocadas Por conta disso, o nosso goleiro Gatito Fernandes Ele será denunciado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva Pelo chute no VAR e pode pegar de um a seis jogos de suspensão no Botafogo Olha só, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva Vai denunciar o goleiro Gatito Fernandes Por ter chutado o suporte do VAR Ao término do jogo Contra o Internacional no último sábado A informação é do repórter Wellington Campos Da rádio Itatibaia Gatito será indiciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva Assumir qualquer conduta contrária à disciplina Não tipificada pelas demais regras do Código Brasileiro de Justiça Desportiva E pode pegar de um a seis jogos O árbitro do jogo, Tiago Duarte Peixoto Relatou na súmula Com base nas imagens de transmissão Ele na hora, no momento, não viu Relatou em súmula que não viu o ato Mas pelas imagens de transmissão Ele acabou relatando na súmula do jogo O fato do goleiro Gatito ter chutado o VAR O presidente do Botafogo, Nelson Mufarrege Se manifestou nas redes sociais Dizendo que a reação do Gatito Abre aspas A reação do Gatito Foi a de quem está saturado com os equívocos da arbitragem Ninguém aguenta mais Queremos disputar em igualdade Já são cinco jogos de graves prejuízos Não tem como Iremos a CBF expor nossa insatisfação E abrir uma representação Contra a atuação da arbitragem O presidente Nelson Mufarrege Garante que hoje mesmo, ainda segunda-feira Estará entrando com uma representação na CBF Por conta desses erros de arbitragem Sucessivos que estão acontecendo Nos jogos do Botafogo O goleiro Gatito Fernandes No seu Instagram Se manifestou Abrindo aspas Dizendo Sei do meu papel Sei que devo dar exemplos Mas tudo tem um limite O VAR chegou para ficar E está ajudando bastante o futebol no Brasil E em todo o mundo O que não pode acontecer É termos profissionais Completamente despreparados Para usar tal ferramenta Fecha aspas Palavras de Gatito Fernandes No seu perfil Do Instagram Olha só O movimento Que aconteceu na internet De torcedores do Botafogo Está convocando a torcida Para amanhã Terça-feira Às 10 horas da manhã Em frente à sede da CBF Uma manifestação pacífica Cobrando Uma postura da CBF Uma postura Da arbitragem Em relação Às decisões Tomadas em campo Nos jogos contra o Botafogo Vamos aguardar Cobertura completa Você terá aqui no canal Da TV Folgada Com imagens E com relatos Dos torcedores Que lá estarão Fazendo essa manifestação Aguardamos também A nota Oficial do Botafogo Após a representação Que fará diante da CBF Todos os detalhes Você Ficará sabendo Aqui no canal Da TV Folgada A melhor resenha Do seu Youtube Se inscreva no canal Ative as notificações E deixe o seu like Um ótimo dia a todos Russão vive Folgada eterna Tchau 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 Obrigado.